Oi gente, estamos entrando em mais um plantão, dessa vez para trazer para vocês as informações de uma tragédia que aconteceu aqui na cidade de Piatã, as informações que correram nas redes sociais no dia de hoje, que a cidade acordou totalmente assustada com o fato de um jovem não ter aceitado o final de um relacionamento, ter procurado a ex-esposa na casa onde ela residia, transferido a alguns copos de faca, inclusive incendiando o local onde ele deixou a ex-companheira caída e ferida, a comunidade no momento socorreu, foi levada ao hospital e momentos depois, um tempo depois, esse jovem foi encontrado já sem vida em outro local fora da cidade, lamentavelmente essa jovem estava muito ferida, muito machucada e ela foi transferida da cidade de Piatã para uma outra cidade, para um melhor suporte, para uma melhor assistência na avaliação que foi passada para a gente a respeito do quadro clínico dela, o estado dela é muito crítico, ela está neste momento sendo transferida para uma outra unidade, a expectativa de todos na comunidade é que ela consiga superar tudo isso que aconteceu, a expectativa também é que ela consiga vencer mais essa batalha, essa luta pela vida, nós tivemos as informações que o jovem foi encontrado em um outro local já fora da cidade, sem vida, a polícia vai investigar o fato, mas o que fica nesse momento é a esperança, a solicitação para que todos nós estejamos nessa corrente, para que ela possa se recuperar, para que ela possa vencer toda essa dificuldade e restabelecer o seu quadro de saúde, então fica aí as informações que estão sendo passadas e trazidas até esse momento para vocês, mais uma vez reforçamos, solicitamos e toda a nossa equipe está aqui pedindo encarecidamente para que vocês possam estar orando pela vida dela e para que Deus possa estar sustentando a vida desta jovem, ela ainda muito jovem e tem uma filhinha, uma filha ainda criança e nós estamos aqui trazendo para vocês as últimas informações desse fato que aconteceu aqui na cidade de Peatã, este foi mais um plantão levando para vocês as informações aqui da nossa região. E aí E aí E aí E aí E aí